Fala aí galera, a todos os frances do GameStorm, mais um vídeo para vocês gente Estamos aí com o nosso último episódio de Banjo-Tree Depois de tanto tempo eu soltei a gameplay para vocês E eu fiz a gameplay inteira sem uma webcam, não foi mesmo? Não vai ser diferente no último episódio, só estou aparecendo aqui agora Vocês vão ver que durante a gameplay eu não apareço porque eu cubro muita imagem Do jogo no geral, então eu prefiro que essa gameplay Seja do jeito que foi toda a série, tudo bem? Para vocês, vocês vão ter a legendinha aí de tudo Até uma surpresa que vocês vão gostar com certeza Que eu acabei conseguindo depois Mas espero mesmo que vocês se divirtam Nos encontramos aí daqui a pouco na conclusão Onde eu já não apareço novamente Então, gente, aproveitem porque foi trabalhoso para mim Traduzir toda essa série, mas espero que vocês tenham gostado de coração Então vamos agora ao nosso último episódio Para vocês não ficarem perdendo muito tempo Eu já fui direto ao que interessa Que é vencer a competição contra a Canário Mary Eu acabei não gravando porque foram tantos Aqui, gente, deu umas 36 tentativas Até eu conseguir acertar a volta final da vitória, tudo bem? Mas acabei conseguindo, então Como foi muito arquivo Nem quis gravar mais Eu até fecho o gravador Porque eu já estava muito estressado Então o que interessa é vocês verem a cena, não é mesmo? Então vejam aí a tradução Então... Tchau, tchau. Pronto, gente, é basicamente isso, tudo bem. Agora, para vocês não perderem muito tempo, eu já vou pular direto lá para a nossa batalha final contra a Grant, tudo bem? Então, vou estar caminhando até lá, só para vocês verem, ó. A última Cheeto Page, mas vamos lá, rapidão. Também eu vou passar a fazer uma viagem lá no Cheeto, né, com a última página disponível para o mesmo. Bem, galera, vamos agora para a nossa próxima gravação, que é o nosso último Cheeto, né. Tchau, tchau, tchau. É, na verdade, não tem mais página, né, meu querido. Então, é Jukebox, a próxima, o último Cheeto, é o que você permite você jogar, quer dizer, ir lá no Jolly Roger e escolher a música que você quer ouvir, coisas do tipo. Vamos agora, agora sim, gente, nos encontrando lá no castelo da nossa Grant. Antes de finalizarmos, tá, gente, aqui, eu vou só mostrar o que acontece, né, quando você ativa todos, ó. Então, eu vou usar todos aqueles que eu vejo do jogo. Basicamente, são esses, né. E aí, ó, esses daqui, por exemplo, ó, deixa eu, eu não vou, ó, o dobro de penas, o dobro de ovo, não perde de energia caindo. Automático, o Energy Rig, e a caixa, a Jukebox e o Jolly. Banjo Rápido, esses aqui são os secretos, tá. Esse daqui, você vai no Jolly Wig e ele fala tudo o que você precisa saber sobre como pegar cada Jolly. Feche Banjo Rápido, Inimigo Rápido, não gosto. Não perde energia no ar, aí é muito quebrado, né. Infinito Os Ovos e Penas, ó, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Então, Open Up, abre todas as portas do mundo, caso você queira fazer isso antes do tempo, né. E o ovo consegue, que segue, ó, Lottes. Então, é infinito, não acaba nunca, tá. Vamos só desativar aqui. Prontinho, gente, vamos lá, né. Depois que eu passei daqui, quando você desliga, você já aparece aqui. Então, aqui, ó, só mostrando para vocês, é como a gente sai daqui do mundo. Tudo bem? E aqui embaixo, nós vamos encontrar um velho amigo, só que diferenciado a função dele, tudo bem? Então, olha só, eu tenho uma certa quantidade aqui, vamos dizer que está faltando ovo ou pena, tudo bem? Ó, vamos lá. Eu ajudei vocês no último final de Banjo e Kazooie, né, é realmente. Beleza? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Então, ele te enche tudo. Pena, e por aí vai, né. E nós vamos vir aqui agora, tá, gente. Vamos sair por esse lado e começar a subir para a última Warp, né, gente. Que é essa daqui, ó. Nós não tínhamos indo. Você lembra que nós abrimos aqui uma porta? Essa daqui, tá, gente. Não, não tínhamos indo. Então, eu vou sair por aqui. Estamos fechados. Essa unta é chata pra caramba, gente. Na moral. Porque você tem que pensar muito, se você não acertar umas respostas da pergunta dela, se torna muito difícil. Ela vai fazer umas perguntas que deixa ela mais lenta. Hora da vingança. Hora da vingança. Hora da vingança. Já viajei. Hora da vingança. Hora da vingança. Hora da vingança. Isso é um problema. Eu não acertei nenhuma cara! Horrível! Não deu! 70 80 100 81 81 82 87 87 81 83 85 81 81 82 83 82 84 Uau! 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 Isso... Pegou! Aleluia! Aí não, né filho? Agora pode fugir, gente. Eu não foge! Agora pode fugir! Agora pode fugir! Agora pode fugir! Achei! Hum-hum! Bora! Primeira mutuza de Aleluya! Caraca! 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 E aí ele me começa ao contrário, né gente. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai cara, eu vou saber o que é isso. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pronto. Pronto. Vamos lutar agora até a morte. Tchau. 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 Tá. Eu vou ficar enrolando aqui por enquanto. Enquanto ele vai recuperando aqui o tanto de vida. Tchau. Tchau. Boa. Agora é a hora, tá gente? Se prepara. Não estou entendendo porque você não está pegando ela. Por que não está pegando ela, cara? Eu vou morrer aqui. Por que não está pegando nenhuma ela? Eu vou ficar enrolando aqui. Não está pegando ela aqui, bichos. Pronto. Tchau. 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 Entendeu porque eu jogo com um cheat, gente? Muito difícil essa batalha. Para quem é muito ruim, não é? Para quem é muito ruim, que nem eu possa admitir. Eu sou muito ruim de kite. Tem que ser assim, gente. Eu prefirio essa fala porque eu não sou bom nessa batalha, não. Eu acho a do Banjo e Kazoo mais fácil. Esta aqui é muito difícil. Isso! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Sua parte é muito bizarra. A cabeça tá gruntinho, velho. Então agora sim, é o final, né? Com 100%, galera. Beleza, gente. Ó, Game U, 90 GB, né? É isso. Vamos só mostrar uma última vez aí para vocês onde que a gente aparece, né? Após fechar o jogo, né? Nós voltamos à Ilha dos Jingles, né? Tudo bem? Então quando você... Vamos vir aqui, ó. Ó, Jingles. Ó, todos perfeitos, né? Aí você vem aqui, ó, no total. Tudo que você precisa pegar, ó. Em Isley or Hague. Ó, primeiramente isso daqui, ó. Spiral Mountain. Tem dois itens que muitas pessoas acabam não percebendo, né? De Isley or Hague, né? Nós temos tudo isso daqui. Só não tem Chito Page, né? Mas tem um Honeycomb, ó. Ó, tudo isso daqui, ó. Mine Templer. Agora começam todos, ó. Tudo. Ó, o 9 não tem nada mesmo. Tudo bem? E é isso, galera. Com isso, né? Vocês conseguem fechar tudo o que tem de disponível. Beleza, galera? Assim, com toda essa aventura, Eu agradeço a todos que assistiram por aqui E acompanharam esse projeto traduzido, né? Eu queria muito que o jogo tivesse a solução por conta dele mesmo Só que, infelizmente, não tem, gente. Teve um projeto... Ah, você tem aquele projeto do Banjo-Twee Do cara que pediu... Você fez o vídeo... O cara falando que ia traduzir. Não sei. Ó, como que é, ó. Como que é, né? É... Não sei. O cara simplesmente largou a mão do projeto. E é isso, galera. Então, eu não posso fazer muita coisa Com aquilo que já foi feito. E... Se vocês não conseguem jogar o jogo Sem tradução, assistam aqui A série que vocês conseguem ver Tudo que eu podia traduzir. Ou teve coisas que eu fiz Até a mais Que eu nem precisaria ter feito Só pra vocês verem a tradução Tipo... Tem uns gigas Que eu já poderia pular Diálogos, por exemplo E já cumprir o gig Tudo bem? Tipo... O gig que a gente dá A água lá para o... O dinossauro lá na Terra do Dark Land Eu poderia simplesmente só cumprir E não ver o que ele tava sofrendo Por exemplo O outro da piscina Lá dos porquinhos Eu poderia só cumprir a última etapa E já finalizar E não Eu fiz questão De trazer tudo para vocês O que eu podia traduzir Então, eu espero que vocês gostem Com todo carinho Muito obrigado mesmo A todos que acompanharam E... É isso, galera Desculpa a demora Todo o tempo que levou Para eu trazer esse final Mas espero que vocês tenham gostado De coração Que foi tudo feito Para vocês Tamo junto demais E até a próxima Falou Tchau, tchau Obrigado mesmo Que vocês fiquem com essa série aí Como o único Que fez a tradução De todo o Banjo de Tuí Né Eu gosto de falar isso para mim Que eu consegui traduzir Todo o Banjo de Tuí Né Como uma exclusividade de canal Para isso E sou E fui além de ser Uma outra série Que eu tenho muito orgulho de mim É que eu fui o primeiro brasileiro A trazer Magiket 100% completo Beleza, galera? Então Até a próxima Falou Tchau, tchau 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 Tchau